Com um investimento total de mais de 61 milhões de reais, o Ministério da Cultura lançou hoje dois editais do Cultura Viva. O objetivo é promover, valorizar e reconhecer a cultura popular no país. O edital de premiação Cultura Viva, Sérgio Mamberti, vai destinar 33 milhões de reais, com o valor individual bruto de premiação de 30 mil reais para reconhecer e premiar 1.117 iniciativas culturais. São premiações voltadas para culturas populares e tradicionais, cultura indígena, diversidade e pontos de cultura. São prêmios que induzem uma modelagem para estados e municípios que vão fazer os editais pela Paulo Gustavo e vão fazer editais pela Política Nacional Orde Black. Já o edital de Cultura Viva, Fomento a Pontões de Cultura, vai selecionar 46 projetos de fortalecimento dos pontos de cultura. O investimento é de 28 milhões de reais, com o valor individual bruto de 400 a 800 mil reais. Os dois editais somam mais de 61 milhões de reais. Eles apoiam segmentos que lutam pela igualdade de gênero, raça e etnia, pela integração da saúde com a cultura, pela contribuição para a inclusão social, o combate ao preconceito e a todas as formas de discriminação e intolerância e pela garantia dos direitos culturais dos brasileiros. Prevêm bonificações para iniciativas que tenham como proponente ou público beneficiado mulheres, pessoas com deficiência, negros, indígenas e a população LGBT que a mais. Nosso objetivo é promover acesso amplo e democrático à cultura, garantindo que todos os cidadãos tenham a oportunidade de participar e se beneficiar das manifestações culturais. Legenda Adriana Zanotto